Alimento Diário, Série E. Então virá o fim. Título do volume 3, Preparar o Material para a Edificação. Autor, André Dong. Título da semana 1, Preparar o Material para a Edificação. Segunda-feira, ler com oração Mateus capítulo 16, versículo 18, que diz Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Edificar a Casa do Senhor. O título desta mensagem é Preparar o Material para a Edificação. Nela veremos primeiramente sobre a incumbência que Deus nos deu de trazer pessoas como materiais para a edificação de sua casa. Isso se dá porque a igreja tem as chaves do reino dos céus e a responsabilidade de pregar o Evangelho do reino e praticá-lo. Para viver sua realidade, precisamos tomar a cruz e seguir o Senhor. Por fim, abordaremos alguns aspectos práticos da vida terrena de Jesus e o fato de que o Espírito que dá vida habita em nós. Se estivermos na presença do Senhor, estaremos preparados para sair às ruas levando o Evangelho do reino para as pessoas. Em Ageu lemos, capítulo 1, versículo 7 e 8, Assim diz o Senhor dos Exércitos, O propósito de trazer material de construção representado pela madeira no trecho acima é edificar a Casa de Deus. Precisamos ir ao Senhor e Ele nos capacitará a trazer materiais para a edificação da igreja. Louvado seja o Senhor, pois os siapistas e os co-portores têm trabalhado incessantemente nas ruas a fim de trazer materiais para a edificação da igreja. Quando o Senhor diz Dela me agradarei, entendemos que o desejo do coração de Deus é a completude de sua casa. A edificação da igreja é motivo de grande satisfação para o Senhor. Ele tem aguardado a conclusão desse edifício até o dia de hoje. Quando a edificação for concluída, haverá a expressão máxima da palavra shalom, paz e plenitude. E o Senhor será glorificado. Aleluia! A frase Subi ao monte, trazei madeira, em Ageu, capítulo 1, versículo 8, parte A, significa que o ciclo da pregação do Evangelho ainda não se fechou. A porta da salvação está aberta. Um dia, porém, essa porta se fechará. Vamos aproveitar e sair às ruas para contatar as pessoas, porque o Senhor quer salvá-las, independentemente da condição em que estejam. Deixe escapar de seus lábios. Posso orar por você? E isso vai operar milagres na vida das pessoas. O capítulo 16 do Evangelho de Mateus fala sobre a edificação. O Senhor levou os discípulos para a Cesareia de Filipe, que fica no sopé do Monte Hermon, um lugar límpido, cristalino e sem nenhuma contaminação ambiental. De igual modo, hoje o Senhor nos leva para as conferências para ouvirmos o Seu falar. Ali somos guardados e mantemos comunhão diariamente com os irmãos. Somos preservados em uma esfera saudável, onde o Senhor nos revela coisas grandiosas que estão em Seu coração. No sopé do Monte Hermon, Jesus lhes perguntou quem diz o povo ser o filho do homem? Mateus, capítulo 16, versículo 13, parte B. Os discípulos responderam que o povo achava que ele era um dos profetas. Jesus não ficou satisfeito com as respostas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Versículo 15, que pergunta difícil. Provavelmente os discípulos não sabiam o que dizer, mas Pedro respondeu, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 16, então Jesus disse, Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Versículo 17. Barjonas significa filho de Jonas. O pai natural de Pedro se chamava Jonas. O Senhor Jesus fez questão de frisar que não foi alguém em carne quem revelou, mas Deus, o Pai Celestial que está nos céus. Cristo significa ungido, aquele que veio à terra para realizar a obra de Deus. Mas o termo Filho do Deus vivo indica que Jesus realiza essa obra por meio da vida divina. A vida divina é a base para realizarmos a obra do Senhor. Não é por meio da capacidade humana, mas por deixarmos a vida de Deus operar em nós. Deus tem o mistério, que é Cristo. Se quisermos saber quem é Deus ou onde Ele está, precisamos ir a Cristo. Cristo revela tudo o que Deus é, pois Ele e o Pai são um. Todavia, Pedro mostrou apenas uma parte da revelação. A segunda parte foi revelada pelo próprio Senhor. Mateus capítulo 16, versículo 18, parte A. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A palavra Pedro no original grego significa pedra pequena, e pedra também no grego significa pedra grande ou rocha. Nessa passagem temos a primeira menção da igreja no Novo Testamento. O Senhor disse, edificarei a minha igreja. Isso é tremendo. O próprio Senhor edificará a sua igreja. Portanto, o mistério de Deus é Cristo, e o mistério de Cristo é a igreja. Louvado seja o Senhor. Pergunta de hoje, por que no Novo Testamento a natureza do material para a edificação da casa do Senhor mudou? Jesus é o nosso amado Senhor.